Apontei o meu telescópio para o alinhamento planetário, hoje às 5 da manhã a visão era essa, Saturno, Netuno, Marte e Lua Minguante. Bora dar uma espiadinha através do telescópio, eu vou usar sempre o mesmo aumento, 330 vezes de ampliação. E aqui está ele, o gigante gasoso inconfundível pelos seus icônicos anéis. Esse é Saturno, ele estava num momento a mais de 1.4 bilhão de quilômetros da Terra, eu usei também mais 3 vezes de zoom da câmera do celular. Agora vamos para o último planeta do sistema solar, além da gigantesca distância, mais de 4.5 bilhões de quilômetros, Netuno é menor que Saturno, e por isso o vemos como uma mera bolinha azulada. Aliás, essa coloração é resultado da sua composição atmosférica, que é formada principalmente de hidrogênio, hélio e metano. Agora um pulo logo ali no nosso vizinho planetário. Astronomicamente, Marte está perto, apenas 276 milhões de quilômetros. Mas ele é muito pequeno, cerca de metade do tamanho da Terra, e por isso vemos apenas essa diminuta bolinha avermelhada. Até o final do ano, ele se aproximará da Terra e poderemos ver alguns detalhes de sua superfície. Por fim, nossa querida Lua, hoje é cerca de 375 mil quilômetros. Com a mesma ampliação, podemos ver muitos detalhes de suas crateras. Curtiu? Então me segue e compartilha com os amigos.